E pronto, vamos nesse momento promover o encontro aqui de alguém que o canal acompanha que gosta muito e admira outra pessoa que o canal também acompanha vem Vanielle, vem conhecer aqui uma pessoa maravilhosa que é a Francie diz que a Francie ela ficou muito triste ontem porque não pôde participar da faxina aqui na casa da rainha Elisabeth foi verdade Francie? Sim. Confirma. Tua mãe falou que tu chorou. Foi que ela me fez um prazer. Tu chorou menina chorou. Porque eu não pude ver. Mas tu chorou. Eu sei que a dona Miss Lente tinha exagerado. Eu queria conhecer a Vanielle também Oh meu Deus. Tá vendo? Vem aqui pra frente dela Vanielle. Tô aqui. Olha que legal cara. E aí como você tá? Tô bem Eu vou ser. Tô bem. Quase bem agora que te vi né. Oh. É tão lindo, tão gratificante a gente ver uma pessoa ter carinho pela gente E ela que nem ela diz, eu tô tua fã. Eu também sou tua fã. A Francie sempre te assistia pela televisão Todas as vezes que a gente ia na casa dela fazer gravação, sempre perguntava por ti Vanielle E o maior desejo dela era poder te encontrar. E esse encontro aconteceu. Além do encontro café da manhã também especial Reforçado. Eu tô vendo que o Matheus também já chegou por aqui Eu realmente iria pedir pra buscar toda a galerinha da dona Miss Lente Porque veio muita coisa, não foi? Sim. Tem bastante coisa aí pra esse café da manhã E tem que ter muita gente pra comer. Sim. Vai ser um café da manhã especial né E vai ser inesquecível também. Então, que nem eu tava falando até, falei pra dizer ontem Foi mensagem que eu disse que foi muito gratificante ontem a gente vir fazer aquela faxina aqui E eu fiquei muito feliz realmente E a felicidade ficou muito grande no meu coração né Em saber que a gente pôde ajudar mais uma pessoa que tava precisando né Então, eu tô muito feliz E realmente, chega eu tô com o coração assim leve, sabe De poder ajudar, entendeu Que maravilha E aí Franciele, fala alguma coisa pro pessoal Dá um bom dia, cumprimento o povão Bom dia pessoal, como vocês estão? Tava com muita saudade de vocês Foi um prazer imenso ter conhecido a Vanielle Menina Ela é uma menina muito linda Rapaz Era um prazer conhecer ela pessoalmente Ontem eu falei, mãe eu vou com a senhora Mãe, tu não vai poder ir porque tu vai ficar com os meninos em casa Seu pai vai trabalhar Aí eu comecei a chorar, ela disse, amanhã tu vai Eu falei, que amanhã que não vai ter nada Ela já chegou em casa, vai ter o café da manhã E eu tô muito feliz por estar aqui hoje Rapaz, a Francie falou maravilhosamente bem Olha, nos comentários ontem só deu você O pessoal falando Cadê a Franciele? Cadê a Francia que sempre participa aí das faxinas? Eu gosto muito deles, eles moram no meu coração Ô Jesus, que felicidade Muito bom Pode entrar meninas, podem ir, podem entrar na casa Daqui a pouquinho eu tô chegando lá Gente, é o seguinte Esse café da manhã é um encontro Despedida das meninas que participaram Uma forma de agradecê-las Uma forma também de fazer companhia Aqui pra Rainha Elizabeth Que é uma pessoa que mora sozinha 99% do tempo pra estar aí sozinha Gosta muito quando vem alguém visitá-la E eu já estava em mente Buscar todos os filhos de dona Missy Lene O Matheus já chegou por aqui Porque ele não pode ficar muito tempo sozinho Vocês já sabem A Franciele também Tá faltando o Marcos Antônio E a Esté A gente vai pedir pra buscá-los Pra que eles participem juntamente conosco